Minuto da Justiça TJSC Juiz com telefonema destrava a burocracia escandinava e homologa divórcio de sueco. O juiz Roberto Leper, titular da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, resolveu praticamente com o telefonema a ação em que uma mulher buscava oficializar seu divórcio de marido sueco. O matrimônio havia sido contraído na Embaixada Brasileira em Gotemburgo, segunda maior cidade daquele país nórdico. A informação é deste Minuto da Justiça. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.